Todos os cães desse abrigo vão ser adotados. Esse é o Foxtrot, Iris, Mônica, Taffy e essa é a Kelly. Eles merecem o lar. E é por isso que eu contratei esse outdoor pra atrair mais gente pro abrigo. E também fizemos alguns pampletos e vamos pendurar na cidade inteira. Nós compramos um caminhão e ele é super grandão. Agora nós vamos esperar no centro de comando. Olha. Legal, ela tá aqui. Que linda. Oi, Iris, tudo bem? Ela tá vendo a Iris. Ela tá segurando a Iris. Olha a Iris brincando com ela. O que que tá rolando? Vai rolar. Ela já quer levar ela fora. Agora nós vamos dar 10 anos de ração de graça. Como parabenização por adotarem a Iris, nós queremos dar um vale de 10 anos de ração. Eu tô adotando ela. Isso, um já foi. Tem mais uma família aqui. A Dia acabou de entrar na sala e ela parece tão feliz. Olha o rabo dela abanando. Vai rolar, vai rolar. Você vai adotar ela? Vou. Parabéns, queremos te dar 5 mil dólares como... Agradecimento. Estamos felizes por você. E mais um cachorro adotado. Conseguimos. Agora vamos tirar fotos profissionais de todos os cachorros. Agora eu vou pegar as fotos que tiramos dos cachorros e editar pro outdoor. Eu sou fofo. Arranhar é irado. Eu gosto de bolas de tênis. É verdade. Ele gosta. Vê se dorme um pouquinho, tá bom? Pessoal, nós voltamos da sessão de fotos e os cachorros capotaram. Vamos deixar eles descansarem porque temos muita coisa pra amanhã. Eles vão ser adotados. Alguém que viu nossa propaganda vai entrar por aquela porta já já. Pessoal, pessoal. Chegou, gente. Como tão vendo? Estão nessa sala. Eles levam o cachorro pra essa sala pra ver se as pessoas querem adotar. Essa cadelinha é a Kelly e ela é super tímida. E ela tá abanando o rabo, gente. Ah, tão saindo. Nossa, o que tá rolando? Eu não acredito. Ela tá apaixonada. Avisa eles que a gente tá pagando. Eu vou falar. A taxa de adoção é de 275 dólares, mas foi retirada. A gente não tá comendo. Espera, isso é sério? Caramba. E os pode adotar. Com certeza vão adotar. Ah, vão mesmo? Aham. Isso aqui é um cartão de 10 mil dólares da Pético e eu vou dar pra eles. Aquele é o Mr. Beast? Hã? Quem? Meu Deus, é o Mr. Beast. Queremos dar 10 mil dólares pra gastar na Pético. Tá falando sério? Estamos. Queremos que todos os cães aqui sejam adotados e vivam bem. Nossa, mas que loucura. Você promete que ela vai ser muito feliz? Vai. Oi, Taffi. Você é a próxima. Agora vamos esperar o próximo adotante. Pessoal, eu comprei mais de 50 outdoors, sem brincadeira. Nós também vamos fazer uma entrevista numa rádio. O nosso amigo Ethan vai fazer isso pra gente. Por enquanto, vocês não sabem quem ele é. E isso é perfeito pra entrevista na rádio, porque eu quero que as pessoas adotem um cachorro porque realmente elas queiram um. E não por causa da equipe do Mr. Beast. Agora eu quero que você coloque essa fantasia de cachorro e segure essa placa de doguinhos fofos lá dentro, lá na frente. Meu nome é Poodles. É adotar um cachorro. Olha o meu cachorro. Eles são tão fofos quanto eu. O cara piscou o farol pra mim. Para! Temos 50 outdoors na rua. O caminhão tá rodando por aí. E ainda temos os panfletos. Tyler, cuida lá da frente. Eu quero que você fique pronto caso o Tyler precise de ajuda. Alfa Delta. Didi, nós fizemos uma grande campanha de marketing. Treinamos você pra isso, Didi. Eu acho que eles vão adotar. Eles falaram, a gente quer ficar com esse cachorro. Então, hoje nós temos um patrocinador. E eles querem recompensar vocês por terem decidido adotar um cachorro. Meu cachorro morreu em outubro, então tá na hora. De uma amiga nova. Que bom que ela me escolheu. Meus parabéns. Vamos, lindinha. Agora que a porta fechou, a gente pode comemorar. Eu fui anunciada. Vamos voltar pra ver o Zeppelin. Eles são lindos. Eles estão levando o cachorro deles pra conhecer o Zeppelin. Pra ver se eles se dão bem antes de adotar. Legal, já demos um passo. Eles estão se conectando um pouco. Gente, 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 gente. Vai rolar isso? Eu tô sentindo. Pessoal, o Carl foi da última vez. Então, Chandler, é a sua vez. Olá. Vocês vão ganhar isso por terem adotado... Ai. Por terem adotado o Zeppelin. Não acredito. Por isso que eles falaram que era de graça. Eu derrubei a placa quando comecei a falar. Eu tava pirando. Muito engraçado. Tchau, Zeppelin. Vamos pra casa nova. Fica morrendo de saudade, Zeppelin. Tchau. Mais um adotado. Carl, senta aí. Senta aí. O que foi? Olha, estão olhando o Jive. É, parece que alguém vai adotar o Jive. Vai, vai, vai. Faz 15 minutos que ele tá abanando o rabo. Ah, ele é muito lindo. É, ele amou vocês. Vocês ganharam 10 anos de seguro pet. Ai, que ótimo. Porque vão dar um bom lar pro Jive. Parabéns. Obrigado, Mr. B. Tchau, Jive. Tchau, Jive. Vou sentir sua falta. De nada. Muito obrigado, Jive. Ele foi embora. Jive, 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 Jive. Ah, você tem um calmo. Tranquilo. Olha quem ainda tá aqui. Meu garoto. É um garoto. Tapinha, 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 tapinha. Ele vai quando eu levar ele pra casa. Beleza, mas um casal entrou e eu acho que é o Noah ou é o Tommy? É o Tommy. Ele pegou no ar. O Tommy parece super feliz. Como foi lá? Eles adotaram. Além de adotarem, eles amaram o cachorro. Que bom. Rapidinho. Só quero avisar que todas as pessoas que adotam o cachorro são avaliadas. Elas preenchem formulários, fazem todas essas coisas. Só pra avisar. Esses cachorros estão indo pra ótimas famílias. Oi. Oi. Nós queremos dar esse cartão de presente de 10 mil dólares da Petco como gratificação por darem um lar pro Tommy. Obrigada. De nada. Olha como ele tá feliz. Foi rapidinho. E ele se acostumou rapidinho. Ele trouxe a bola pra gente. A gente jogou. Agora olha pra ele. É. Tommy. 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 Você é o próximo. Noah. Você é o próximo. Todos vão agora. Até agora. Metade dos gães foram adotados. Falta uma hora pro abrigo fechar. É isso mesmo, pessoal. Tem mais gente chegando. Na boa. Vocês vão surtar quando virem esse carinha. Ele é demais. Se eles fazem a maior brancinha aqui, né? Olha o gães aqui. É o Winston. Peraí. Tem mais gente entrando. Esse é o outro gãe. Os altidós estão funcionando. Beleza. Vamos ver. Tem uma família aqui com o Tyler. Esse é o cachorro que tá lá. E com a Mônica tem outra família. O Tindler tá ajudando. O Tindler tá aqui e o Tyler tá aqui. Se entrar outra família, a gente manda você. Vai rolar. Meu Deus. Olha como o Winston tá se divertindo. Vamos perder a família da Mônica de vista. Não colocamos câmera naquela sala porque não achamos que viriam duas famílias de uma vez. Agora vamos mandar ajuda pro Tindler. Como dá pra ver nessa câmera, o Carl tá estranhamente falando com a recepcionista. Como ele sempre faz. Ele sempre tem que falar alguma coisa. Como é que tá indo? O da Mônica deu certo. É, maravilha. E o Winston? O Winston deu certo também. Meu Deus. Então vamos dois? Bom demais. Nós vamos dar uma casinha de cachorro pra ele. Só que é uma casa de humano. Esqueceram de falar que não tem taxa de adoção. Compre zero e leve um, Garotão. E leve um, lindão. Então, me contem. Por que vocês decidiram pela Lady? Ah, olha só. Na verdade, eu sempre quis ter um labrador mais velho. Os cãs mais velhos são esquecidos nos abrigos. E essa menina merece viver os últimos anos dela em um bom lar. A gente vai dar um lar incrível pra ela. Vamos sim. É. Tchau, amigão. Ah, você tem muita sorte. Tchau, lindinho. E tchau pra você também. Ela também tá indo. Vamos ficar com muita saudade. Eu queria entender. A saudade do Winston. Oi, meu amorzinho. Discretamente. A Maddie tá passando bastante tempo com a Pink. Eu acho que elas se gostam muito. Assim que eu vi a Pink, eu sabia que era a cachorrinha certa pra mim. Só temos que convencer o Jimmy. Bom, você gosta da Pink? Claro. Interessante. O abrigo já fechou e nós vamos levar todos os cachorros que sobraram até a loja pra comprar todos os brinquedos que eles quiserem. Principalmente esse carinha aqui. Então manda ver e adota ele. É sério? Tá na cara que você ama ele. Óbvio que eu vou adotar. Já preenchi a papelada. Você adotou ele? Aham. Agora ele se chama Swag. Parabéns. Nossa, não fica tão animado assim, não. Esse é meu cachorrão. Agora estamos no pet shop e eles podem ter tudo o que eles quiserem. Acha que aguenta um osso desse tamanho? Olha, ele escolheu esse aqui. Conseguiu, amiguinho? Você vai se divertir muito, né não? Ela tá num mundo cor-de-rosa, é? Acho que já tá bom, né? A taf tá cheia de brinquedos. O Grumpy, por go swag, tá curtindo a gaiola nova. Ele tá lá porque ele quer. O Fox tem uma montanha de brinquedos. A Piper tá confusa. E o Noah tá atacando tudo. E por hoje é isso. No ritmo que os cães foram adotados hoje, todos que sobraram vão encontrar um lar amanhã. E isso é incrível. E eu tô muito animado. Não dá pra deixar tantos brinquedos na gaiola, porque eles podem sufocar. Claro que a gente vai ter que tirar. Vai, abre a porta. Ajuda. Vamos. Beleza, galera. Chegamos no centro de comando. Como podem ver, estão se divertindo com o Noah. Que bota é aquela do cara? Eu não acredito. Peguem quanta ração e brinquedos vocês puderem. Tem que dar um bom presente de despedida pro Noah. Vamos lá, vamos andando os brinquedos. Legal, acho que já tá bom. Eles vão ficar muito felizes por terem adotado o Noah. Olha, meus parabéns pela adoção. E pra comemorar, queremos dar um monte de ração e brinquedos. É, Noah! Ai, meu Deus! Ai, que bom! Não, não tinha conseguido uma família. Peraí! Eles já foram. Temos que cuidar da próxima família. Vamos nessa. A Taffy tá indo pra porta da frente com a equipe. Se adotarem a Taffy, aí o Foxtrot, a Pepper e a Pink vão ser os últimos três. Pepper. Eu não falei Pepper. Eu falei Viper. A Pepper e a Pink. Eles adotaram a Taffy. Hora da surpresa, pessoal. Parabéns pela adoção da Taffy. Queremos dar um cartão de presente de 10 mil dólares da Pético. E ração e brinquedos ilimitados. Ai, meu Deus! Gente, e a Taffy e a Noah foram adotados! Bazinga! Os únicos que sobraram foram o Foxtrot, que fofura, a Piper e também a Pink. É hora do Rush, mas duas famílias vieram. Quero que você cuide de uma, quero que você cuide de outra. Tyler, você fica de boa aqui comigo no centro de comando até aparecer outra. Beleza, câmbio e desligo. Nós trouxemos presentes. Presentes? Porque você vai dar um lindo lar pra Piper. Que? É uma benção de verdade. Nós agradecemos o que estão fazendo. Estão tentando conseguir um lar pra todos esses cães. Querem sair daqui com 5 mil dólares de coisas a mais? Não, meu Deus! Isso é incrível. É incrível. Todos estão em êxtase. Estão felizes com o cachorro e felizes com a grana grátis. Estão preenchendo a papelada pra adoção do Foxtrot. E a mulher que adotou a Piper também tá preenchendo a papelada. Então agora só soprou a Pink. Piper! Não é Piper, é Piper. Parabéns, Piper. Olha todos os brinquedos dela aqui. Tchau! Tchau, gente. Se despede do Foxtrot. Ele ama muito esse cachorro. Que máscara. Ração suficiente pra alimentar o Foxtrot até os 30 anos. A Pink foi a última que sobrou. Menina linda. Eu vou ligar pra Maddy e falar pra ela vir aqui. Convenientemente, ela é a última cachorrinha do abrigo. E eu acho que isso é um sinal. Acha que devemos adotar a Pink? Com toda certeza. A certeza absoluta? É. Acho que vamos adotar você, Pink. Eu não tenho cachorro, mas eu tenho o que tal. Mr. B6000, oh. O que tal? O que tal? O que tal? Tchau.